Como é que é que é? Tadinha, viado. Eu ficava dó com os frangos e não fazia raiva lá. Aí cê falava, você tinha que fazer raiva ontem, então bem cava. Não viado, não, tipo, não fazia raiva ontem. Era na hora, mas eu tipo, acordava cedo, ia lá e buscava os frangos, fraga. Aí chegava lá, beleza, certo. Aí já chegava, descarregava o ca... Tá indo, mano. eu tô sem giro eu tô sem giro, eu não consigo tirar ninguém, viado, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo em costa, eu tô subindo em costa como que você me avisou, se tem matéria, ele já precisa me salvar, já precisa me salvar agora, vem eu não, mas eu não finalizando aqui salvou ela ah, maluco, é da fita vai, lixo, a mãe é minha, seu escravo, sabe ah carai, cozo sua mãe é minha, seu desgramado sua mãe é minha é mesmo, é vei, eu vou tirar o passarinho, vou colocar o dom pisante e aí vai ficar bem na hora Eu matei o cara atrás e eu já odei Eu descarregava Gustavo e eu e a mulher lá descarregando Não vou dar nome aos bois aqui no vídeo não Vai que é pra essa mulher Gustavo e eu e o Gustavo eu vou falar Porque o Gustavo é curro GAY GAY Ah não Gustavo e eu e a Gustavo e a Eu e a mulher descarregando lá o caminhão Depois eu descarregava Aí ela colocava na borda da caminhonete E aí ela pegava de um lado e eu do outro E colocava em cima da balança Porque a balança é baixa E aí ela já estava lá embaixo Eu só entregava e ia ajudar ela fazendo um leque pra colocar Aí encaixava e eu ia pegar e puxava as caixas Enquanto isso Gustavo estava matando Enquanto eu estava descarregando Depois que descarregava Eu ia matar Descarregava e depenava E ela tirava Tirava pé Pé, cabeça Pé Pés, cabeça Aí tipo Nisso que eu estava matando Os frangos começavam a me fazer raiva Tipo eu colocava isso no cone E virava ou cagava em mim Cagão sem exceção Ou me arranhava Cortava no meu dedo Qual das unhas grandes Aí no que eu apelava Eu pegava Franco pro pescoço Eu pegava os frangos pro pescoço Colocava eles dentro do cone E arrancava a cabeça dos bichos vivos Caralho, o maluco é brabo Porra Caralho Eu pegava com a mão mesmo? Você é o bichão mesmo É, eu puxava e passava a faca Viado Eu ficava assassino de refrão Aí você vai e fala Pô, como é você cagar em mim? Você vai acabar Não, eu não era cagar Tipo eu desco cagar na minha mão No meu braço É normal Agora quando o bicho cagava pra mim Na minha cara Na minha boca Cê é louco, cachoeira Cagava na minha boca Eu só Passava Eu só ficava de boca fechada Eu só passava a blusa Assim na boca Assim Arrancava a cabeça do bicho vivo Não, quando eu não arrancava a cabeça Sem brincadeira Tipo assim Eu pegava e passava a faca no pescoço Aí eu ficava lá sangrando Tinha uns que eles não morriam Você não tem noção Que que o Gustavo fazia Caraca Não, o Gustavo Tipo eles demoravam a morrer Quando os que demoravam a morrer Tem um taco lá Eu e o Gustavo pegava E dava salto na cabeça do frango Não, tinha uns Tinha uns frango Tinha uns frango Chegava a dar convulsão Caraca Tanta força Não entortava o pescoço dos frangos Que deselegante Tanta força Que me colocava Batendo Já até viu o título desse vídeo Fake suas histórias de galinheiros Não, nada a ver irmão Tudo errado Suas perguntas Dois mil anos depois Diz mil anos depois É 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 hoje em dia que eu tô zoando viado, pra ter noção de tão rápido, de tanta raiva que me deu, foi 15 segundos que nós ficou no dado, viado parecia que a bichinha tinha comida bosta brincadeira eu vou lá no meio, estou tirando a minha tele com fezes caralho sua mãe vai lá e caga no vaso, você conta o povo que deselegante ah não carinha era isso é mano eu tenho a vontade de falar isso abençoou, mas eu falasse mesmo caramba, conta as suas histórias pra nós um dia que você vier, você pode falar conta as suas histórias pra nós quando você falou isso, eu até falei ah, eu falei que deve ter falado que ele tava com um cara que tava com um barco de bosta de cavalo, mano perdido aí você vai falar, mano deu vontade de falar ah, não falou não a dúvida a história é tudo bosta que bosta que bosta nossa, que bosta literalmente, que bosta e o barco, eu tinha de conta que eu era pequena, viado assim, foi eu, meu pai, esposa, minha família tudo na cachoeira, viado aí, esse lucro não era pra entrar na água mas foi só pra ver, tirar foto mesmo aí, eu tava doido pra entrar na água aí, eu fui subindo nas pedras subindo nas pedras eu vi que tinha um lugarzinho, viado que era um pouquinho mais tipo assim não pava ver que o pé é frago? aham só que aí tava tudo verde no fundo eu não sabia que que era nossa era pequeno era ludo, viado não, era ludo, era uma cachoeira viado viado eu vi, viado era ludo na piscina eu coloquei o pé é que é bagulho eu peguei e saí descendo passando o cu nas pedras tudo, socando o cu nas pedras tudo, viado HA! GAY! socando o cu nas pedras tudo eu tenho certeza, hoje eu só cago porque meu cu abriu tudo naquias pedras uma de pedra cachoeira não são Ele chegou lá embaixo meu pai vai me perguntar você vai precisar ele não ele caiu ele não eu saí do... eu sou o Goku eu sou o Goku cara eu quero que ele林 Só fazer um desafio, se você fizer o boiá, nós sorteia 200 amantes no seu canal. Rapaziada, deixa o like aí, mano. Deixa o like aí, pra poder fortalecer as energias. A parada é uma... Ah, não! Bem-mode. Não tô no pepinho, do banco. Não, mano. Não tô agora. Vai, quer me chama de M&M aqui? Só rapaz, é pra falar muitas coisas aqui. Me chama de M&M o que, ban? Nada. Não quer nem que eu tenha M&M, mano. Nem sei o que é. Me chama de M&M e me compra na padaria. Isso, mano. Me chama de M&M e me coloca no açaí. Pra que vai te colocar no açaí, mano? Vai te colocar no açaí pra quê? Vai, vai colocar um ban no açaí, mano. Todo mundo gosta de um ban? Será que ele quer? O que a gente faz com o açaí? Ah, é com o homem. Então, vai colocar o açaí no açaí pra te comer? Não, nada a ver, irmão. Não, mano. Peraí, bicha meu açaí, ó. Aí ele falou, mano, tu é gay. Eu falei, não, tu que é gay? Tu que deixa? Caraca, isso é algum ano. A internet caiu. Tá, eu tô vivo? Tá. Tá mesmo? Tu vivo? Tá. Mentira. O Pico tá em 200, mano. Nós veremos no vídeo. Ai, tem que dizer que ele tá de alto. Eu vou botar a cara pra você ver, bobão. Eu vou botar a cara, eu tomo, tá? Que fudeu, ban. Próxima partida é o mestre. Ele era pequenininho do tamanho de um mestre. Ele era do tamanho de um cara desse. Carregado. Carregado na minha partida mesmo. Pois ele pegou a mãe. Vamos ter carregado na sua partida mesmo. Fiz nada nessa partida. Pô, sua linda. Seu melhor. Tchau, tchau. Tchau.